Sexo Explícito Sexo Explícito é Carlos Gomes Carlos Gomes é um cinema que tem lá em Porto Alegre É um cinema pornô que passava um monte de putaria Eu achava legal, ia pra lá de tarde Ficava ali vendo aquele monte de pornô passando Naturalmente, né? Sexo Explícito é uma banda que ia acabar acontecendo, né? Pô, eles são muito legais, cara Eles são legais pra caramba, entendeu? Corta! Pá, pát, 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 p A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL